Então, como é que esses agentes alisantes acabam funcionando? Os agentes alisantes, via de regra, fazem com que essas ligações entre essas cadeias de queratina acabem sendo quebradas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o formol, que é um aldeído, como o Felipe já tinha comentado, e basicamente a ação dele é promover a quebra entre esses dois enxofres aqui, daquela ligação de sulfeto que a gente viu, e aí a partir dessa quebra a gente acaba permitindo que as cadeias de queratina que ficam ali paralelas, elas fiquem mais soltas e depois sejam, junto com o aquecimento, reformuladas de uma maneira a permitir a estrutura mais lisa do cabelo. Por conta, ele até comentou, desse poder de quebra que principalmente os aldeídos têm com relação a essas ligações, essas substâncias que promovem alisamento, principalmente quando utilizadas em uma concentração maior do que os níveis permitidos pela Anvisa e etc., elas são substâncias extremamente irritantes.